A atuação é ampla. Em primeiro lugar, as pessoas podem buscar uma especialização em psicologia positiva e inteligência emocional para si, para a sua própria transformação. Quero entender como funciona a inteligência emocional para eu ter um maior controle emocional na minha vida. Ok. A partir daí, qualquer profissional, pessoas de qualquer área ou não, alguém que não trabalhe pode sim cursar a pós-graduação em psicologia positiva e inteligência emocional. Certamente agregará muito. Profissionalmente, profissionais da área de gestão de pessoas, líderes ou pessoas que têm esse intuito de crescer e almejam se tornarem líderes, empreendedores, profissionais da área da educação podem utilizar isso, as premissas. Profissionais da área administrativa, pessoas que atuam com mentoria, com coaching, enfim, psicólogos, porque é uma linha diferente da psicologia clínica. Enfim, tem espaço para todos.